olá amigos o vídeo de hoje é para vos mostrar como eu faço um espanta espíritos e vocês vão perguntar como é que isso é possível espantar os espíritos como é que eu vou espantá-los e eu digo-vos eu espanto os espíritos à biqueirada ah pois é a biqueirada ou é o pontapé vocês estão curiosos então fiquem aí para verem este vídeo até já para fazer os plantas espíritos eu vou utilizar aqui duas biqueiras de aço das botas da construção civil eu retiro as biqueiras e é com estas biqueiras que eu vou fazer os plantas espíritos por isso eu ter dito na introdução do vídeo que eu espantava os espíritos à biqueirada e está aqui é as ponteiras das botas que eu vou utilizar e vou utilizar aqui pau de sabugueiro porque o pau de sabugueiro o miolo já é furado o miolo por si só já é furado então é mais fácil eu passar aqui um arame para poder passar a corda dentro do pau para fazer uma um esticador digamos assim para eu segurar as primeiras suspensas para poder fazer o efeito de campainha e então sem mais conversa vamos ao trabalho primeiro vou fazer mais um punho igual a este daqui deste nó para ficar com um punho para ambos os lados e vou aproveitar depois o resto da travessa para fazer o suporte principal vou utilizar o serrote e aí e aí e aí e aí e aí Música Agora vou também fazer o furo neste pau Como veem é fácil de passar um arame aqui Porque aqui o miolo do sabogueiro é oco Passamos uma corda Fazemos a mesma operação neste Já temos aqui os dois punhos feitos Agora vou também furar este pau aqui Para fazer aqui a trave Música Já passa bem Agora vamos preparar as viqueiras Vou fazer aqui um furo Neste caso já fiz aqui um furo fininho Vou ter que alargar Para passar esta corda Música 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 comprido vou cortar um bocadinho aqui o pau para tocarem um no outro só um instante vou desligar e vou cortar aqui já volto já cortei aqui o pau tirei este bocadinho já passei o cordel de um lado e do outro tenho um nó dentro para não deixar fugir e estou prestes a terminar o meu espanta espíritos agora vou pôr aqui um camarão aqui ao meio e está está pronto o meu espanta espíritos ou seja eu vou espantar os espíritos a a viqueira hada a viqueira a viqueira a viqueira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.